A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 16, versículos 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia de São José, patrono da Igreja Universal, padroeiro de toda a Igreja. Aquele que recebeu o encargo de tomar conta de Jesus e Maria, aquele que foi pai adotivo de Jesus, ouvimos agora o Evangelho e entendemos-o como a geração do verbo de Deus feito carne no ventre da Virgem Maria aconteceu pela ação do Espírito Santo. José, um homem justo, José era justo, diz o Evangelho, sendo um homem bom e um homem justo, ele buscou fazer aquilo que agradava a Deus. Não consta nenhuma palavra de José nos Evangelhos, apenas ações. E todas as ações realizadas por ele, são sempre precedidas de uma inspiração. Quando se fala que em sonhos, o anjo disse o que devia fazer José, é sinal de que ele buscava continuamente agradar a Deus e tão somente a Deus. Esta é a experiência de São José e nós confiamos na proteção de São José. Nós queremos hoje agradecer a Deus pela sua presença na Igreja, na sua presença de pai adotivo de Jesus, mas de intercessor e de exemplo para todos nós. é a palavra de vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto